Fala aí pessoal, beleza? Aqui é a gente com mais um vídeo, esse é mais um vídeo de Point Blink, mais um vídeo de Point Blink, não, Point Blink o que cara? CSGO, mais um vídeo de CSGO pra nós, essa vez que eu vou tentar fazer uma sériezinha aqui no CSGO, como ser o cara mais doente aqui do mata-mata, do deathmatch aqui, vamos ver o teco-teco, vamos ver o que é o cara. Vamos ver o que é que os caras vão falar, o que é que os venoninhos vão falar aqui no game, vamos só teco-teco, só teco-teco, qualquer coisa, se der alguma coisa errada a gente puxa P90, eita porra, eita porra, o louco meu, é o rei do teco-teco clã, essa teco-teco é muito roubada cara, teco-teco muito roubada, vamos que vamos, quando você não mata o cara, quando você não mata o cara, você deixa o cara ralpadão velho, mais um aqui, pegamos o filósofo Piton aqui, Já vai nascer aqui de novo, já vai falecer mano Tá aqui o filósofo, ah, tá ali, tá ali o filósofo Piton O filósofo Piton falecer nas minhas costas não Ah mano, o cara me matou o varado ainda velho Vamos lá clã, vamos que vamos, vamos ser o cara mais doente aqui do... Ah meu Deus cara, tá me esperando mano Vamos ser o cara mais doente aqui do... O Dead Magic Deixa que, galera, já deixa o seu like no vídeo, o cara fortalece pra caramba, deixa o seu like no vídeo, zé o plan É leu pô, não é leu não Olha o Prefire aqui ó Ah, é leu? Ah, nossa sim, na hora mano Olha como vai aqui Pode ser? Lera, silêncio aí por favor, tá tocando jogar aqui E aí jo, não fica Teco na PB não Os caras ficaram em silêncio, os caras ficaram em silêncio mesmo É tipo isso Os caras acham que aqui é PB e pega... Cheio de Teco mano É o fluxo O fluxo da Teco Teco mano O cara vai sair aqui ó Eita cuzão, essa Teco Teco é... Ah, meu Deus Tamo 15 barra 5, clã Ah, falecemos Calma Os caras, mano Os caras... Tá pegando, molequeçando ali Salvei o meu brother já Olha essa Teco Teco, clã Olha como a gente vai, clã Olha como ele vai, clã Eita porra Só uns micros de qualidade Não tem como, clã Não tem como, clã Onde é que ele... Olha esse daí Meu Deus Meu Deus É a Teco Teco É a Teco Teco É a Teco Teco É a Teco Teco Só apertei G É a Teco Teco Tem o cara do meu lado, mano Ah, velho Eu ia tentar matar esse Pra depois matar o cara do meu lado, clã E vamos... Olha o P9 ainda, clã Aperta o G Agora sim Agora ficou bom, hein Agora vamos puxar o P90, hein Olha o larga do caralho Olha o larga do caralho Eita porra, olha os caras Olha os caralho Volta os caralho Ah, senhora Nossa, tomei uma bala do Leo agora, hein, clã Tomou uma balinha marota agora Olha o cara parado ali Faleceu Mano, pior que os caras não tão, tipo Os caras não tão bolados não, velho Eu tô apelando muito de Teco Teco E os caras parecem que tão aceitando na boa, mano Os caras tão aceitando morrer Teco Teco na boa Não tão me xingando Não estão falando nada comigo Mas vamos que vamos Então vamos continuar assim Porque é uma arma muito doente, cara Novo filósofo É boa É, velho Tá no jogo pra jogar Tá arma, velho Mas a arma é muito papelona, mano E é piton Não é piton Ah, foda-se Não importa mesmo Ninguém nunca vai te amar no competitivo Ô louco, meu Ô louco, meu Ô louco, meu Ao vivo Ao vivo Estuprado fazendo live Olha como ele vai Até que o Teco Quero pra fazer live Depois o água traga NÃO Tá bom, tá bom já Queria que o gringo tivesse aqui Que filha da puta, ó É tipo isso Ia ficar chingando todo mundo Nossa, ia de soga Ele ia até com o Teco, clã Ele ia ficar até cabando doendo Galera, falou Licenciatura Tô tentando ouvir aqui os passos Ah, tá legal Tô até ouvindo passos em Mata-mata Mata-mata Boa, isso aí é Muitos treinamentos Assim que você conquista Tempo competitivo, né mano Alcançar seus objetivos Seus sonhos O cara é o É o É o Fallen do joguinho, maluco Viado Ô menino, por favor Não fale palavrões, tá Crianças Ficam longe das jogas É que cê sabe que um viado reconhece o outro, né É o pior, verdade Ó o Tec Tec Alguém veio assistir, tava joga NÃO Moe da Paca De novo, cara De novo, cara Teve Jones Crianças Ficam longe das jogas Dava joga de verde É a recomendação Foi aí Pimba Dava do Jones aí Chup, chup Ó o Prefire Caralho, meu É o fluxo Vem É o fluxo Vem É o fluxo É o tec, tec, tec o piano Olha o jump shot e o cara me aparou Ó esse cara Ih, eu vou morrer Ih, eu morri Agora é a hora, clã Agora é a hora, né Meter a P90 Mete o louco agora Agora é a hora de meter o louco, hein Eita porra Eita porra Eita porra Ai, meu Deus Não, Oscar Filho Oscar Filho Não faz isso comigo Oscar Filho Mete o louco agora Mete o louco Mete o louco Mete o louco P90 não, hein P90 não pode Mete o louco, clã Eita porra, ali Ah, ali não tem como, né Nessa distância de P90 Não dá, mano Eu duvido alguém passar fundo Ó o Léo aqui O Léo tá bolado, o Léo tá bolado O Léo tá ouvindo o passo O louco, meu Pegou a facada Ele tá aqui no meio Não, já faleceu já Opa, tomei teco aqui P90 aqui Ah, meu Deus, clã Vamos lá, clã Vamos lá, clã Três minutos pra acabar Ó, tamo em primeiro ainda Ah, mano Oscar Filho, velho Vou ter que meter a teco teco, Oscar Filho Vamos lá, clã Vamos lá, teco teco agora neles, clã Teco teco 36 barra 20 36 barra 20 Só de teco teco das doenças Ó o Prefire, ó o Prefire, ó o Prefire O cara ainda entra no Prefire, mano Ó o Léo tá... Esse Léo... O Léo que tá bolado, cara O Léo tá bolado Agora o sapo cruz matou Na beira do rio Quando o sapo catou maninha É porque tem frio Ó, deve ter um bonde ali, ó Mas mata falhado mesmo, ó Ó o Léo morreu de novo Ó o gato a jato aqui Ó o cara que tá de scout aqui Morreu na faca de novo O Léo três vezes, mano Como assim, velho? Que bagulho Vou jogar sem um fone Dois minutos Não, cara Não, por favor, não faça isso Prejudicar sua audição Prejudicar sua audição, mano Ó, tão em primeiro ainda, clã Alguém viu minhas facas aí? Não Que? Eu tô vendo facas, tu me matou, pô Calma, 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 calma Nossa É outra Olha, olha... Olha meu inventário aí, olha meu inventário Deixa eu pensar quantas facas eu tenho Vamo, clã Eu dei hack Cara, tô vendo o New Extemptone mais hoje, mano No game Ah, ô Léo Mandei tu olhar meu inventário e todo mundo vai, ó Só vai, clã 48 barra 23 Você me pegou de costas e não me matou Ai meu Deus Meu Deus, mano Tá bom demais esse microfone Melhor que iria do mundo Não 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 Não, mano Ah, o cara não tomou tiro, mano Tem que pegar um na faca pra descontar, né mano Cadê o time, cadê o time, cadê, 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 dois segundos, acabou! Eita, entra em primeiro, clã Ficamos em primeiro, mata-mata Quanto tá nosso frag, clã? 56 barra 20, segue, teco, teco Como ser o cara mais... Mano, sou muito bom aí, quem quiser mais aula, me adiciona aí Que eu dou aula, tá? Beleza, valeu Me dá lá no PB, lá, pô Valeu, clã, falou, abraço Até o próximo vídeo, fui, clã Tamo junto, é nóis, deixa aquele seu like fortalecer, caralho